Não te chegues a mim Eu sou a tentação Não me toque jamais Veneno está em mim Porque sou um monho O amor me faz rir Mas a mentir Fijo o amor Pra sentir o prazer de zombar Se tu crês encontrar Em mim o amor Não tenhas ilusão Não te chegues a mim Não toques em mim Eu sou a tentação O mal vive em mim E não me dá o amor Só me dá o desejo de odiar Se um dia eu te amar Coloca a paixão Terei a punição De te ver me odiar De te ver partir Porque sou um demônio Porque sou um demônio Porque sou um demônio Eu sou um demônio Eu sou um demônio Eu sou um demônio Obrigado.